Vamos conversar agora sobre essas gripes, esses resfriados, sinusites, rinites, tudo que parece que aparece em maior quantidade nessa época do ano, né? Eu vou falar agora com o doutor Mauro Gomes, ele que é pneumologista. Seja bem-vindo à revista. Tudo bem? Tudo bom, prazer voltar aqui. Também, prazer é todo nosso, fique à vontade. Eu queria que, antes de mais nada, se você fizesse uma análise pra gente sobre se, de fato, nesse inverno, nesse começo de inverno, nesse outono todo, a gente viu um número maior de pessoas ficarem adoecidas, pegarem os vírus circulando em maior quantidade. Isso é fato ou é uma impressão que a gente acaba tendo? Normalmente, nesse período, circulam mais os vírus mesmo, especialmente os vírus relacionados à gripe. Estatisticamente, a gente está um pouco abaixo ainda do ano passado. Ainda abaixo? Ainda abaixo. A impressão de que todo mundo está em volta da gente, está doente. Mas a minha impressão pessoal é que a gente está tendo um aumento, especialmente de casos no pronto-socorro, no hospital. Quinze dias pra cá, a gente tem visto um aumento bastante grande, especialmente de casos graves, internados. Então, apesar do número ainda não ter sido atualizado nas estatísticas, eu acredito que até o meio do inverno, final do inverno, nós vamos ter mais. Nos Estados Unidos, a temporada de gripe que acabou, volta de março, abril, foi a mais longa que eles tiveram. Eles viram casos até depois um pouquinho do inverno. É mesmo? Apesar de ter sido uma gripe menos letal lá, um número bastante grande também. Eu também tenho a impressão de que ela começou bem antes, né? Porque a gente teve um período bem frio durante o outono, depois a gente teve um aumento na temperatura também. E a gente já ouviu as pessoas também relatarem casos de gripes, de febres, enfim, crianças em grande número também ficando doente, antes mesmo do inverno chegar. Se a gente seguir o que aconteceu nos Estados Unidos, que geralmente lá antecede o que vai acontecer aqui. Lá houveram dois picos de gripe. Um no começo mesmo do inverno, que principalmente foi por um vírus chamado H3N2. E depois veio um pico do H1N1. Então, foram dois picos. Aqui no início do mês de outono, aqui no Brasil, que eu digo, não São Paulo, Brasil de maneira geral, o H1N1 não era tão significativo. 30% agora, na última estatística do meio de junho, 11 de junho, já tinha 66% de casos de H1N1. Então, vem aumentando bastante. E na sua opinião, por que isso está acontecendo, esse aumento? Você disse que tem a impressão de que, de fato, os casos estão em maior quantidade, maior número e com maior gravidade. As pessoas estão baixando a guarda ou os vírus estão vindo mais agressivos? Desde que ocorreu aquela pandemia de 2008, 2009, o vírus da gripe está mais agressivo. E por isso a importância das vacinas. O que a gente percebe é que muita gente não dá importância devido à vacina. Acredita que a vacina pode levar à gripe, acreditam que podem morrer por causa da vacina, o que não é verdade. Então, as pessoas se deixam de proteger. E os cuidados básicos do dia a dia, como ambientes ventilados, lavar bem a mão. Fundamental para a pessoa que está em casa, lavagem das mãos. Porque a gripe se transmite pelo ar, transmite. Mas o principal é o contato da mão contaminada com o objeto e a outra pessoa vai e pega esse objeto depois. Seja um copo, ou seja uma maçaneta de porta, seja no ônibus. Então, é importante lavagem das mãos. Se não der para lavar a mão o tempo todo, passa álcool gel. E é interessante que tem gente que não acredita nesse contágio. Acha que isso é lenda. Ah, não, imagina que os locais vão estar contaminados e tal. É interessante a gente falar sobre isso, porque o vírus, claro que cada um tem a sua característica. Mas ele mesmo fora do organismo, ele tem um tempo, ele tem uma sobrevida de horas muitas vezes, dependendo do vírus. Ele fica lá esperando alguém botar a mão e levar para o corpo. Esperando alguém levar, exato. E isso são horas, muitas horas, dependendo do vírus, né? Sim, a pessoa pega um copo, pega um objeto no ônibus, em algum lugar. Aí depois coça o olho, passa a mão no nariz, come com aquela mão suja e aí leva o vírus para dentro do corpo. E eu me lembro que uma vez eu fiquei muito assustada que a filha de uma amiga pegou um vírus que é um vírus bobinho, aquele sensicial respiratório, que para a gente parece que não faz muita coisa, mas para uma criança é devastadora, é gravíssimo, né? E aí eu fui pesquisar a respeito disso. Dependendo do tipo de material, a gente tem sobrevidas em tempos diferentes desse vírus também. No plástico ele morre mais rápido, na madeira, que é matéria orgânica, ele sobrevive mais tempo, no tecido, no algodão. Isso também é fato. Sim, sim, é verdade. Dependendo da exposição solar, não exposição solar, dependendo se o vírus ou a bactéria depositou ou não depositou, dependendo da característica do vírus ou da bactéria, essas condições são importantes. Eu estou batendo em cima dessa tecla bastante justamente para falar bastante em cima da importância da lavagem das mãos e do álcool gel. Porque não é porque não está se falando muito da gripe ainda, que a gente deve deixar esses cuidados de lado, né, doutor? No Brasil, já houveram 222 mortes por vírus H1N1 esse ano. Esse ano? Esse ano, no Brasil. 222 mortes? 222 mortes. Interessante que no estado do Amazonas e Manaus, no início do ano, já em março, já haviam mais de 30 mortes. A epidemia começou bem mais cedo lá. Olha só. Então não tem muito a ver com a temperatura baixa nesse caso, porque no Amazonas a gente pode... Mas no Amazonas você vê que foge um pouquinho, porque lá respeita a inversão de temperatura do hemisfério norte, né? Que está acima do Equador. Sim. É um pouquinho diferente daqui. Então a gente pode ter uma esperança de que esse ano a gente não vai ter uma gripe tão presente? Porque a gente acabou de ver as previsões, parece que não vai ser um inverno muito rigoroso, pelo menos aqui em São Paulo, né? Ou esse tempo seco que também está se prometendo com pouca chuva, também é tão prejudicial quanto? As pessoas já estão sentindo o efeito do tempo seco, né? Já estão com uma umidade do ar baixa. Nessa época que acontece, essa umidade do ar baixa aumenta o índice de poluição, o ar mais frio e seco é muito irritante das vias aéreas. Então quem já tem rinite, já tem sinusite crônica por alergia, quem já tem asma, quem já tem enfisema pulmonar, então o contato com esse ar mais frio, seco, poluído é irritante e provoca crise. Então mesmo sem ter o vírus, pessoas que já têm doenças crônicas já começam a ter o nariz ruim, já começam a ter chiado no peito, já começam a ter falta de ar, tosse, muitas vezes catarro, entram em crises. Por isso é importante, não só a questão da vacina, mas quem já tem doença crônica, manter o seu tratamento regular fora da crise, para não entrar em crise nessa época. Vamos falar em prevenção então, você está dizendo a respeito das pessoas que já tem isso, já tem a rinite, já precisam continuar o tratamento ou de repente intensificar. Mas as pessoas que não têm nenhum tipo de situação crônica como a rinite, quais cuidados, além de lavar as mãos, além do álcool gel, de repente lavar o nariz, que outros hábitos a gente pode, ou fortalecer o organismo com algumas vitaminas, enfim, que tipo de orientação você daria para essas pessoas? Olha, mesmo quem não tem nada crônico já sente nessa época, já sente uma coceira no olho, já sente uma irritação no nariz, Então já é, já sente alguns efeitos. Importante hidratar, então como a gente tem aqui o nosso copinho d'água, vamos tomar um pouco d'água a mais. No ambiente de casa, é importante manter a umidade do ar melhor, então se tiver um modificador, liga o modificador em casa, mas é importante o modificador, não deixe o modificador ligado o dia inteiro ou a noite toda, porque isso aumenta muita umidade, aumenta mofo, aumenta o bolor e vai piorar o problema respiratório. Que também é prejudicial para a saúde, né? Então liga o modificador em questão de uma hora antes de dormir, depois desliga, ou troca um pouquinho na sala, um pouquinho no quarto, não deixe o tempo todo o modificador ligado. Se não tiver o modificador, panela de água, toalha molhada, vai ser 100% de ajuda? Não vai, mas vai ajudar. Vai minimizar o problema, vai minimizar o problema. Tá. A Vilma está querendo saber se essa época também é mais temida para quem tem asma. Que conselhos você daria para os asmáticos? Sim, Vilma. Essa época é terrível para quem tem asma. Por isso que é fundamental quem tem asma não deixar de fazer o seu tratamento fora do período do inverno e fora das crises. Porque asma é uma inflamação crônica que está nos broncos. Essa inflamação deixa os broncos muito sensíveis. Então, e o contato com o frio, com o ar frio, seco, poluído dessa época, irrita e a pessoa tem a crise. Então é fundamental quem tem asma, que é uma doença alérgica, que acompanha a pessoa o tempo todo, fazer o tratamento fora da crise para nessa época os broncos não ficarem sensíveis e você não ter crise. Tá. A gente tem visto também muitos casos de bronquiolite nos idosos e nas crianças. E pelo menos a impressão que eu tenho das pessoas próximas a mim, né? Muitos casos relatados. A gente tem tido um aumento dessa doença também e eu também queria saber se é causado por vírus ou bactéria. A bronquiolite da criança geralmente é uma doença causada por vírus. Se situa o vírus sensicial, que é um dos vírus que causam isso. No idoso, bronquiolite por vírus, por bactéria pode acontecer? Pode. Mas bronquiolite no idoso é mais comum por outras causas. Pode ser por infecção bacteriana, pode ser por aspiração. Como o idoso tem muito problema de deglutição. Então ele engasga com mais frequência. E restos de comida, restos de líquido, o próprio ácido do estômago, se tiver um refluxo. É aquela famosa comidinha no lugar errado. Exatamente. Vai para o canudinho errado e aí cai lá dentro dos bronquios, dos bronquíolos, né? Que bronquiolite é uma informação dos bronquios, que é a bronquite. É dos bronquíolos que é a parte mais do final do bronquio, mais perto do final do pulmão dos alvéolos. Então a comida impacta ali, leva uma inflamação, leva uma infecção. Então é um pouquinho diferente do idoso e da criança. E a bronquite evolui para a pneumonia? A bronquite pode evoluir para a pneumonia ou não. São coisas diferentes, mas que muitas vezes são ligadas. Mas são graves? São, são. Por igual. Falando em gravidade, dessas doenças de inverno, das gripes, das sinusites, qual que a gente pode elencar como as mais graves, as mais letais? Olha, as infecções são muito letais. Nessa época do ano, pneumonia é onde acontece o maior número de mortes. Mas, para você ter uma ideia, e o telespectador ficar atento, no Brasil, pneumonia é a principal causa de morte no sistema, a principal causa de internação no sistema público de saúde. É mesmo? Olha que grave, gente. Perto de 700 mil casos são internados no Brasil por pneumonia. E pneumonia é a terceira causa de mortes no Brasil. Então é fundamental o cuidado com a vacina no período que precede o inverno para prevenir e a pneumonia, e a pneumonia talvez seja das complicações dessa época a mais temida quanto a mortalidade. Agora, todo mundo que possui asma, possui alergias respiratórias, né? O enfisema pulmonar, fibrose no pulmão, são pessoas que são sujeitas nessa época do ano a piorar. Por quê? Porque tem mais vírus que vão lá, inflamam os broncos, inflamam o pulmão e exacerbam a doença, pregressa. Tá. A pergunta da Mônica, eu super me identifiquei com você, Mônica. Ela fica aqui apavorada também, assim como eu, quando tinha os meus muito pequenininhos. Porque os bebês, a gente sabe que são os mais mais protegidos, tem poucas vacinas ainda. Muitas delas nem podem ser aplicadas, né? Nos bebês. E ela tá aqui perguntando, quem tem bebê em casa, faz como? Eu confesso que eu não tinha vontade nem de tirar eles de casa nessa época, eu tava voltando a trancar eles lá. Se alguém espirra do lado, a gente já fica, ai meu Deus, espirraram do lado do meu bebê. Quais são os cuidados? Esse medo, ele se justifica no caso dos bebês? Isso se justifica o medo das crianças e dos idosos. Porque na criança, o sistema imunológico ainda não tá completamente desenvolvido. Como você falou, as vacinas ainda, muitas delas não podem ser aplicadas e muitas vezes o efeito vai demorar um tempinho mais. Então tem que ter esses cuidados especiais que a gente tem com os adultos, dos ambientes ventilados. Os adultos que forem lidar com as crianças, tomar todas as proteções, especialmente na lavagem das mãos, bater muito nessa tecla de lavar as mãos. Afastar as pessoas que não estão se sentindo bem. Afastar as pessoas que estão gripadas, resfriadas. O que é importante de lavar a mão, geralmente as pessoas dão aquela lavadinha assim, embaixo da água e acabou. Acho que tá tudo limpo. Lava por um ou dois minutos, esfrega bem as mãos, entre os dedos, a ponta dos dedos. É o contrário do que as pessoas imaginam, que não é o sabonete que mata o vírus. A gente tem que tirar mecanicamente, né? Exatamente. Tem que ser mecânico. É. Tem que ser mecânico. E o álcool gel passa em todo cantinho da mão, passa na ponta dos dedos, esfrega na unha, pra que a gente evite, especialmente quem vai lidar com criança, de passar um vírus, uma bactéria pra criança. Mas só o álcool gel também não resolve. O ideal é lavar a mão antes e depois passar o álcool gel, né? O álcool gel é um paliativo quando a gente não consegue lavar a mão. Não consegue lavar. O ideal é, como você falou, mecanicamente tirar todas as bactérias, vírus que estiveram por ali. Mais uma pergunta aqui, a da Márcia. A pergunta dela é muito boa. Ela quer saber se toda pneumonia tem como sintomas febre, dor nas costas e tosse. Então, é Márcia, né? Márcia. Márcia, esses são os sintomas principais da pneumonia. Pneumonia, febre, tosse, catarro, dor nas costas, mas existem alguns tipos de pneumonia que não tem esses sintomas. A pessoa tem mais um cansaço, tem uma febre muito baixa, ou às vezes não, e tem febre, que a gente chama de pneumonia atípicas. Então, somente uma avaliação clínica pode dizer qual o tipo de pneumonia e qual a gravidade dessa pneumonia melhor também. E muitas vezes o diagnóstico da pneumonia é clínico mesmo, né? Sim, o diagnóstico é clínico. O raio-x serve para confirmar a pneumonia, mas a história que a pessoa vai trazer para a gente e o exame que a gente vai fazer já é possível identificar a pneumonia. Tá certo. Eu queria que você comentasse, por favor, doutor, a respeito da lavagem do nariz. Eu tenho ouvido bastante orientação dos médicos a respeito da lavagem do nariz, dizendo da importância, porque muitas vezes o vírus, ele entra em contato com a gente, mas ele ainda não causou nenhum tipo de dano, não fez a doença evoluir de forma nenhuma, e a gente lavando consegue eliminar esse vírus com soro fisiológico. É fato isso, doutor? Olha, o soro vai servir muito para hidratar o nariz, porque nessa época do ano que a gente tem, é um ressecamento muito grande aqui das mucosas. Essa camada de pele que fica dentro do nariz, né? Quem tem rinite que o diga. Quem tem rinite, que espirra muito, que escorre muito, sabe o que é bem a mucosa. Então, o soro fisiológico, a lavagem com soro, vai servir para hidratar e limpar, se fica a secreção ali, porque nessa época fica mais ressecado, ficam crostas. Então, a importância da lavagem é mais por isso. Se o vírus entrou dentro da gente e tiver a chance de tirar dessa maneira, ok. Mas se a gente não tiver imunidade suficiente para esse vírus, esse vírus penetrar dentro da mucosa, independente da lavagem, a pessoa vai ter a gripe ou o resfriado. E para as pessoas que têm sinusite de repetição ou que já têm essa alergia e acabam evoluindo para sinusite com muita frequência, a lavagem pode ser interessante também? Pode, pode, porque quem tem sinusite, geralmente a sinusite acumula muita secreção nessa região aqui do rosto. Essas massas do rosto, o osso aqui dentro acumula muito líquido, muito catarro. Então, a lavagem vai fazer com que tire isso daí. Vai entrar um jato de líquido ali e aliviar isso daí e pôr para fora. Então, para esse tipo de pessoas, de situação, é fundamental a lavagem. Tá, legal. Tem pergunta chegando aqui, deixa eu ver o nome dela. Eliane. Eliane, bom dia, viu, linda? Ela está com pneumonia bacteriana. O ideal é após tratar e curar, tomar a vacina contra a pneumonia? Olha, a pneumonia é uma situação onde hoje a gente tem vacina que previne, mas não previne contra todas as formas de pneumonia, Eliane. Existe uma bactéria principal que causa pneumonia, que é chamada pneumococo, e para isso nós temos duas vacinas hoje que previnem contra essa pneumonia. Depois da cura, se recomenda que tomem a vacina. A vacina, obrigatoriamente, está indicada para os idosos, né? Após os 50 anos, não é idoso, mas já pode tomar essa vacina. Mesmo quem não tem essa idade, mas tiver doença crônica, respiratória, alérgia, como asma, bronquite, enfisema, fibrose, etc., é indicada a vacina, mesmo que não tiver essa idade, porque previne contra as infecções. Tá. Eu vou colocar duas perguntas em uma aqui para a gente encerrar. A Larissa está perguntando sobre gravidez, que grávidas com rinite alérgica, como cuidar, porque grande parte dos remédios são proibidos. E eu vou emendar, porque ela também está falando dessa fase da vida, que são os bebês. A Gisele quer saber, a inalação para os bebês se ajuda a prevenir as doenças respiratórias neles também. Olha, a questão da gestante é muito importante, porque a maioria dos remédios que são utilizados para tratar rinite alérgica e asma, especialmente asma, não tem contraindicação na gestação. Não tem? É mais importante que a pessoa que tem asma, que esteja gestante, trate a asma, porque vai permitir um desenvolvimento melhor dessa criança, do que ela não tratar, e essa criança tiver uma baixa de oxigenação durante sua formação, e isso sim trazer complicações para a criança. Então, é fundamental que quem tem asma, trate durante a gestação, não pare o tratamento regular, porque esses remédios por inalação que a gente utiliza, por bombinhas, não fazem mal para o bebê. E sobre inalação prevenir infecções, as inalações não previnem. A inalação, a gente coloca vários remédios dentro da inalação, dependendo para que vai servir cada medicamento. Então, se a pessoa tiver uma crise de asma, vai usar um medicamento para inalação, se tiver enfisema e etc. Então, inalação é um tremor muito genérico. Mas para o bebê ficar mais saudável, para ajudar a umidificar essa mucosa, a inalação funciona? Com soro, pode, mas não vai para hidratar, sem colocar remédio nenhum, pode ser para ajudar a umidificar melhor a hidratação na mucosa. Mas não vai prevenir de ter uma gripe ou resfriado, se não tiver esses cuidados que a gente falou, especialmente do contato com o bebê com as mãos contaminadas. Tá certo, tá certo. Eu lavo o nariz da Alice todos os dias, mais de uma vez, tá? Deitou para trocar a fala, eu estou lavando o nariz dela. A gente tem que ficar muito atento nessa época do ano mesmo, né? Todo cuidado é pouco, né, doutor? Eu quero agradecer, então, sua presença aqui, doutor Mauro Gomes, que é pneumologista. Vou deixar aqui o Instagram, esse é o Instagram, né, que você deixou? Arroba DR Mauro Gomes, underline pneumo. Arroba DR Mauro Gomes, tudo junto, underline pneumo. Obrigada você também pela participação aqui. Obrigado, doutor. Obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigada, viu? Muito bom. Tchau, tchau.